A Frimesa é uma das mais importantes cooperativas do Brasil e tem seus produtos distribuídos por todas as regiões do país. Claro que tudo está ligado ao agronegócio. Numa mesa muito bem montada, o presidente mostrou as diferenças de alguns produtos. Bom, quando nós falamos de produtos do agro, há uma diversidade muito grande. E ainda há a agroindustrialização. No encontro AFA 73, ainda tem a apresentação de produtos. Elias Zideck é diretor executivo da Frimesa, uma das grandes empresas e marcas de produtos do agro. Elias, aqui nós temos uma mesa muito farta. De um modo geral, o que a gente tem aqui? Bom, aqui nessa mesa nós temos alguns produtos processados da área de leite e da área de carne suína. Aqui o primeiro nós podemos ver que é um queijo gorgonzola, também chamado queijo azul. Que é um queijo que pode servir de entradas, principalmente com vinho branco, ele cai bem. E é um queijo delicado, porque são cultivos de fungos e fermentos que vai na sua composição. Então, vamos falar aqui ainda, eu vou até aproveitar que você falou que ele é delicado, porque existem marcas e marcas. Porque tem momentos que a gente pega um que está muito forte, muito salgado, é preciso ter ali um nível certinho para ele ficar mais saboroso? Exatamente, aí é a qualidade do cultivo, dos micro cultivos de fungos que vão fazer parte do produto. Então, uma dosagem errada ou algum problema na preparação de massa, ele pode dar uma conotação ou muito forte ou ficar o queijo muito sem gosto. Então, é preciso ter padrão e cuidar desse equilíbrio. Aí o queijo gorgonzola é uma função importante nesse momento. E também ele vai nos molhos? Bom, os pratos que podem ser feitos são diversos pratos. Eles podem ser servidos com fazer molho para macarrão, pode-se fazer também risotos. Ele tem uma aplicação também, até no molho para carne vermelha, ele pode ser utilizado também. Então, tem uma variedade muito grande de apresentações. Já ficou gostoso demais. Aqui nós temos duas variações. Aqui nós temos, então, embutidos de carne suína. O primeiro aqui é o que nós chamamos de salaminho. Dos salames, é um dos mais tradicionais consumidos no Brasil. É um salaminho. Esse aqui seria aquele que popularmente é o salaminho italiano? Não é italiano, é um salaminho feito aqui no Brasil mesmo. Ele serve entradas, frios, ele compõe vários arranjos de mesas e é muito saboroso. Ele é aquele que serve desde o café da manhã, o lanche da tarde, as entradas? Exatamente. E é um produto que pode ser servido em várias ocasiões. E principalmente no dia a dia, no café, no jantar. Tem muita gente que janta apenas frios. Então, é um produto... E até ele é um pouco mais em conta também para o consumidor em termos de custo de aquisição. Aqui nós temos a copa, o italiano chama de bondiola. É a copa curada. Ela tem em torno de 60 dias de cura, em câmara de cura, com temperatura, umidade controlada e um tempero todo especial. Aqui o segredo de cada marca é a composição dos temperos. Então, nós temos a frimesa que tem o seu tempero próprio, mas vai produtos tipo pimenta, noz moscada, né? E aí tem o segredo de formulação de cada empresa. Mas é um produto excelente, tá? Aqui as partes do suíno que vão na copa. É a sobrepaleta, é a parte da frente do lombo, né? É em cima da paleta do suíno e é ali que é tirada uma peça e cada peça dessa, então, dá origem a essa copa. Ele fica, todo esse tempo de cura, ele quebra ou ele reduz em torno de 45% do peso original. Por isso que ele é curado. Por isso que ele é caro também. Aqui esse tá lindo e um show à parte. Olha aqui. Esse produto é o Brie. É um queijo especial francês. E o segredo dele é essa capa de fungos que ele tem sobre a superfície. E é esse que dá aquele sabor um pouquinho amarguinho, né? Que combina com a cremosidade interna do produto. Então, é um produto sensacional. Usado pra degustações de vinhos, acompanha muito bem. Também vinhos espumantes, né? Champanhe. É um queijo que vai muito bem pra essas entradas. Aqui, um produto mais conhecido também, né? Aqui, então, nós temos na forma tradicional, né? Que é o queijo provolone. Tem apresentação em peças e em fatias também. É um queijo defumado. O tradicional dele é o sabor de fumaça, que vai na sua composição. E na estufa de fumaça também, tipo uma defumação natural. Esse é o segredo desse queijo. E a massa dele é diferente dos outros queijos que nós fizemos. É uma massa original puxando a mozzarela. Então, é um mozzarela mais aperfeiçoado e defumado. Também ele pode ser usado ali no cotidiano, acompanha todo mundo. Ele acompanha todo mundo. Acompanha e principalmente o risoto com arroz arbóreo. Ele fica sensacional, né? É um produto assim como o parmesão. Pode ser consumido puro também. É maravilhoso. Aqui repete a copa que nós já falamos. Então, vamos seguindo aqui. A gente está circulando a mesa. Aqui nós temos um queijo Golda. Uma peça do queijo Golda. Ele é um queijo... É um queijo prato curado, com maior tempo de cura. E com o tempero, ou desculpe, com o condimento diferente. O fermento que dá o sabor ao Golda é diferenciado. É por isso que ele tem um outro nome, não queijo maturado. Vou dizer queijo prato maturado. Então, é um queijo especial. É um queijo típico holandês. Que vai muito bem em lanches, acompanhamentos também. Mas bastante usado em lanches também. Ok. E quem nós temos aqui? Aqui nós temos um salame tipo italiano. Pode-se perceber que ele tem a tolcinha maior, que é o tradicional, né? É cortado em cubos um pouquinho maior do que outros salame. E o sabor, o tempero dele, naturalmente, também é diferente. É uma mistura de temperos que forma esse sabor italiano. Tá. Eu vou, daqui a pouco eu vou fazer algo aqui. Já vou até carregar comigo um desse aqui. Aqui nós já chegamos, foi numa parte quente. Então, aqui é um produto que nós lançamos há dois anos. É um pernil tenro. É um pernil feito em estufas, com controle de temperatura, umidade. E também um pouco de fumaça natural, que dá o sabor a ele. É um produto que já vem pronto. Ele vem congelado. Só assado. E resfriado. Já vem assado. É só colocar no forno, né? Por exemplo, uma ceia de Natal. Faz ele no forno. Esquenta a temperatura que quer. E depois serve ele fatiado em cubos. E também serve para fazer vários pratos, misturar ele em outros pratos. Produto excelente. Do ano passado para esse ano, nós tivemos que dobrar a produção, tendo em vista a procura desse produto. O cheiro dele aqui está um espetáculo. Feito exclusivamente de pernil. De pernil suíno. É maravilhoso o sabor. Aqui nós temos o queijo. Aqui nós temos o queijo, que é um queijo especial. É um queijo parmesão, que tem no mínimo 12 meses de cura. Dentro de câmaras de cura. Com temperatura, umidade controlada. É um queijo especial, italiano. E ele, por esse tempo todo que ele permanece em cura, ele torna-se bastante caro também. Porque ele tem uma quebra técnica muito grande. Quer dizer, ele quebra em torno de 40%, 35% a 40% dentro das câmaras de cura. Mas é um queijo trabalhado, elaborado. Ele vai muito bem com vinhos tintos. E é um queijo um pouco mais encorpado, um pouquinho mais forte. Mas é um queijo para apreciadores de queijos. É um queijo muito especial. Aqui, este salame. Eu vou até retirar o que eu tinha colocado aí. Esse aqui, quem é? Esse queijo, esse, desculpe, esse salame, é um salame hamburgês. Ele tem o tocinho bastante miúdo. Ele serve para lanche, serve para sanduíche, serve para servir ele também no café, em jantares. E é um salame que está... Nas entradas? Principalmente nas entradas. É um salame, assim, que tem um pouco menos de gordura também. E o sabor dele é especial também. É diferente dos outros salames. E é muito especial. É um salame que está aumentando muito o consumo no Brasil. Me permita, só para eu fazer aqui, eu vou reunir, que nós temos três salames aqui. Então, nós vamos olhar e eu quero que o... Vamos colocar aqui? Vou até colocar esse. Chega... Isso, que daí eu deixo... Porque, olha, vamos tirar aqui a dúvida para algumas pessoas aqui para a gente explicar. Vamos fazer uma aula de salame agora. Quem é quem? E quando eu vou identificar alguém aí? Por favor, Elias. Então, esse aqui é o salaminho tradicional que nós falamos. É o salaminho mais popular, vamos falar assim. Mas excelente em sabor. Esse aqui é o hambúrguês, que tem o corte do tolcinho, é menor, com menos gordura. E ele é um sabor bem típico, bem tradicional. É muito gostoso, está tendo um consumo muito grande. Então, a diferença básica é o tempero e o tamanho do tolcinho. Aqui nós temos o tradicional salame italiano. O salame italiano sempre tem o tolcinho, o cubo do tolcinho é maior. Ele tem que aparecer. Então, é o velho estilo italiano, que é mantido. Essa tradição é mantida. E, obrigatoriamente, ele tem que ser apresentado dessa forma. Então, temos o italiano, o hamburguês e o salaminho. Então, para eu servir com espumante, com vinho branco, com vinho tinto, eu tenho qualquer produto. Queijo, salame. Você pode fazer a harmonização com essa mesa, com todos os tipos de vinhos. Desde os vinhos mais leves, até os vinhos mais encorpados, vinhos tintos. E vinhos brancos, também começando com espumantes, né? E indo para um chardonnay, um vinho um pouco mais encorpado, branco. Existe cada tipo de frios que tem aqui. Dá para combinar, harmonizar com os vinhos que serão servidos. Agora, vamos imaginar, eu gosto sempre de ficar criando situações. Nós já estamos aí, também, chegando ao final de ano, as famílias se reunindo e, às vezes, a criançada. Dá para eu montar uma mesa dessa e servir com sucos para a meninada se divertir e, ali, colocar as taças? Que daí eu deixo que eles se sintam como no mundo dos adultos? Dá. Inclusive, aí nós partiríamos para queijos mais leves, né? Que nós temos o queijo mussarela, o queijo prato, temos um tipo de queijo colonial, temos o queijo minas frescão, temos o queijo ricota. Então, não teria uma série para oferecer para essa menina? Que dá para fazer uma mesa dessa só para a criançada. Então, ficam as dicas e uma aula para você fazer em casa. Bom, e depois de toda aquela informação e as instruções, eu fico por aqui verificando cada sabor. E aí Legenda Adriana Zanotto